O primeiro maestro Carlos Gerson do Rio, mais conhecido como Pilô, e sua formação inicial era como um fanfarra simples. No ano de 2013, André Felipe assumiu a maestria da referida banda, continuando o trabalho do antigo maestro. Em 2017, Pedro Júnior mudou a sua banda e mudou o estilo, que era para a forma simples para a banda marcial, montando repertórios diferenciados e efeitos. Hoje, contamos com 75 componentes que temos com o coraólogo Gerson Ruan Negreiros. Vamos receber com forte salva de palmas a banda marcial Francisco Almeida de Souza, da cidade Abre de Boqueião! 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.